Zixi Maria! Zixi Maria! Cê é duro, meu pai! Ele tá aqui no cantinho botando uma pez pra ele sair... O que o naré tá bruto, hein? Fala, galera! Estamos aqui pra mais um vídeo no canal. Galera! Eu vim aqui hoje, no lago aqui, tirar umas tilapas aí pra gente comer hoje aí, galera. Olha só! Já tem mais ou menos 4 meses aí que eu soltei as tilapas aí, ó. E vou ver o tamanho delas aí. Rapaz, o lago esses dias ficou limpinho. Devido que não é tapada, eu tenho que tentar tampar ele. E choveu demais, pegou muita água no lago. E a lona já é escura. Ficou verde de novo aí, gente. Mas tava limpinho, dava pra ver os peixes, gente. Aí eu tô mexendo no filtro lá, fiz manutenção no filtro. E logo logo aí vai ficar limpinho de novo aí. E quando o lago tava limpinho, eu vi que tem uma tilapia grande aí, cara. Tem uma tilapia bruta aí. Eu quero separar umas 4 aí pra eu poder fazer... Fazer uma moqueca pra mim almoçar aí. Olha só! Vamos ver o tamanho delas? 4 meses, hein? Aqui no lago é pequeno, hein? Vamos ver? Vamos ver se eu consigo apanhar. Peneirão... Oi! Deve ter levantado. Rapaz, pulou, hein? Só vem as carababonas. Só as carababonas. Vou botar a câmera aqui que eu e o Gustavo vão entrar pra gente pegar essas tilapia aí pra vocês verem. Tem uma tilapia bonita aqui. Vamos pegar a tilapia, hein? Então... Vamos pegar. Vamos pegar a pulo aqui. Vixi Marinha! Vixi Marinha! Vixi Marinha! Vixi Marinha! Vixi Marinha! Vixi Marinha! Cê é duro, rapaz! Ele tá aqui no cantinho, botando uma pedra pra ele sair. Porque o naré tá bruto, hein? Merboso o negócio, bichão. O tronco. Uia! Menino! Rapaz, o tumatã tá grande, hein? Essas aqui, galera, ó. Essas aqui já tem três meses já, ó. Não vou utilizar elas, não. Tem umas maiores aqui. Olha os tumatãs, tá bonito, hein? Rapaz! Você viu o tucunaré? O tucunaré tá bruto, hein? Caralho! 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 Olha o tamanho do tucunaré, como é que tá? Olha só a coisa bonita! Tá lindo demais, moço? Caralho! Tá doido! Olha! Soltar ele! Caralho! Estilapinha! Ficou o tilapa aqui, ó! Aqui! Tilapa bonita aqui, gente, ó! Tem quatro e cinco meses esse tilapa aqui, ó! Olha só o tamanho! Cê é doido! Tá linda demais, ó! Pretona! Tá vendo? Luxo! Nossa senhora! Olha o quanto que eu vou dizer! Ixi, mãe! Caiu! 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 Estilapinha tá me atacando! Vamos ver! Galera! Troquei a câmera de lugar aqui! Porque ali tava ficando escuro ali, a imagem! Aqui ficou uma imagem mais clara aqui pra vocês aqui, beleza? Vamos separar a tilapa aí de novo aí, ó! Peguei uma! Agora vou pegar mais! Olha! Obrigado! Pegou! Pegou! Pegou mais antilapa aí, ó! Cadê a tilapão? Olha! Au, caiu! Aí! Aí, galera! ó, tilapona aí, ó, olha só, vale a pena, não vale? É doido, ui, quase caiu, essa aqui, deixa eu ver se você tem, essa tá pequena ainda, deve ter maior aqui, mas tá boa também, tá? Ó, dá um filé, olha o tutu com nerezão, ó, o outro é maior ainda, mas esse aqui é grande, olha, olha só, pensa numa briga, olha, pegou, ai, menino, vou trocar, vou trocar de tilapia, pegou as tilapias maiores, galera, pegou as maiores tilapias, deixa eu tirar meu tutu com nerezão logo, olha, tira, tira essas pequenas aí, vou separar essas três grandes, aí, ó, olha o tamanho, tá doido, rapaz, tira essas pequenas aí, olha, sua, cara, rapaz, tá bonito, hein, dá pra comer já, rapaz, sustentei elas até crescer, agora elas vão me sustentar, segura aí pra não cair nada, olha, tá bonita as bichas, deixa eu tirar essas três, você é doido, três tilapando aí, ó, dá um almoço filé, olha só, que coisa linda, luxo, vou soltar, aí, aí, galera, você é doido, vale a pena criar, tá, olha só, esse tilap aqui tem quase meio quilo cada uma, ó, dá um almoço filé, não dá não, rapaz, tem mais de, olha, duas dá um quilo, rapaz, dá quase um quilo, dá uns 900 gramas, duas dessa aqui, ó, filé, por isso que eu, eu gosto de criar um peixinho aí, galera, ó, tá vendo, luxo, hein, dá pra almoçar de boa, nessa raçãozinha que a gente joga aqui, ó, aí, ó, joga dessa ração aqui, ó, tem que até comprar mais da outra, achei só dessa aqui, ó, é um pouquinho caro, mas, eu gosto de criar uns peixinhos aí, 16 e é o quilo, rapaz, dessa ração, ó, raçãozinha, esse cara é matando mesmo, quer ver, ó, filma ali, Gustavo, esse cara é matando, tá vendo, tão assustado que o parceiro, ó, subiu, daqui a pouco é escondo, eles tão meio assustado, eles tão meio assustado aí, mas daqui a pouco é escondo, é isso aí, galera, show de bola, espero que tenham gostado do vídeo aí, ó, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho para as notificações aí, e acompanha a gente no Instagram da gente lá, pesca selvagem, só digitar pesca selvagem no Instagram lá, vai aparecer a gente lá, acompanha a gente lá, nós estamos postando coisa legal direto aí, beleza? E, até o próximo vídeo aí, fiquem com Deus todos vocês, fui! E aí, E aí, E aí,